Qual o segredo aí, papá, que não corre da espera? Você alumia pra cima. Você acende a lanterna pra cima. Não puxar um pra cima. Aí você rebaixar na lanterna. De cima. Aí o que eu faço é assim. Eu vou baixando a lanterna pra cima, de cima. Aí eu vou baixando nos oito paus, na metade dos paus, até chegar embaixo nela. Qual o segredo, papá, que eu não correr quando alumia? Ah, o... Muitas vezes, muitas vezes a pessoa alumia pra cima. Você acende a lanterna pra cima, e... Não, tá no trepeiro. Se eu clarear a paca, a paca corre. A maioria das pacas, ela não segura a lanterna nela, né? Não, é porque ela já é escabriada. Ela sendo escabriada, não segura. Pode bater qualquer lanterna. Tanto ser fraca, como a luz forte, a filha boa, o seu carrer bom. Ela corre. Mas depende de cima pra baixo? Tem delas que quando você alumiar pra cima, aí você vem abaixando o claro. Você vem abaixando o claro, ela não corria. Mas se alumiar direto, ela corre. Qual o segredo aí, papá, que não corre da espera? Você alumia pra cima. Você acende a lanterna pra cima. Não puxão pra cima. Aí você vem abaixando a lanterna. De cima. Aí o que eu faço é assim. Eu abaixando a lanterna pra cima, de cima. Aí vem abaixando nos oito paus, na metade dos paus, até chegar embaixo nela. E aí não corre, não. É mesmo? É, não corre, não. Eu sempre alumio dessa forma aqui, não corre, não. Não direto nela? Não direto nela. Ela alumio pra cima. Tem nada a ver. Aí eu venho descendo. Aí eu venho acompanhando na luz, descendo. Dá pra cá. Normalmente, descendo até topar nela. Não corre, não. Ela não pode alumiar de uma vez. Se você alumiar, ela corre. Eu faço desse jeito aí. É que eu tenho feito assim, e tenho segurado. Não pode. É. Essa daí eu não ouvi ninguém falar, não. E é boa. E é bom. Se fizer, é bom. É bom e não corre, não. Não corre, não. Já tem dele, não. Tem dele que é porque é escabriado mesmo. Quando a luz bater, pode ser pra qualquer lugar, porque já foi alumiado, não aguenta. Ele não acostumou com aquilo ali. Mas a maioria eu faço dessa forma aqui e dá certo. Bom, hein? Pois é, e dá certo. Pode ser pra viado, pode ser pra cultiva, pode ser pra qualquer outra casa. Eu alumiar dessa forma aí, não corre, não. E a rede do senhor? A minha rede é... Então se o senhor for passar à tarde ou se for passar à noite? É uma facada só. Uma rede é uma só. Tanto faz se é de nalho, de embeiro, como se é de rede, mesmo de pano. Não tem isso, não. O importante é que ela seja pequena. Ela seja pequena, porque eu gosto de ficar sentado. Quando ficar sentado, só posso relaxar as costas. Gosto de ficar sentado. Eu não gosto de deitar. Gosto de ficar sempre sentado. A minha preocupação mais é ter o apoio de colocar as pernas. Porque as pernas, você não pode ficar muito tempo com ela abaixada e nem arribada. Tem que ser... Você vai relaxando ela. O problema é isso daí. Posso fazer um geralzinho no trepeiro? É, eu faço. Eu coloco sempre o pau de eu colocar os pés. Essa aí é sagrada. Tem que ter. Eu vou apoiar os pés. Não tiver... Eu não consigo esperar. Pernas pra baixo. Não sou mocego. É mocego que fica a cabeça pra baixo, né? Os pés pra cima. Mas não dá pra mim. Entendeu? Ah, daquela ali. O seu... Tem vídeo nele lá. Eu só lembro do canal aqui. Já tem vídeo no YouTube também. Tem vídeo no TikTok. Nós mostrando lá o Mococomo. Aqui era a rede. Ah, sim, sim. Eu vi aquela da ceva dos porcos. Eu vi ela agora. Lá de baixo. O vídeo? Sim, o vídeo. Ah, sim. Sim, o vídeo. Eu vi ele. Mas tá bom. É bom. Essas coisinhas aí que... É bom. É bom. Não é questão de você dizer... Ah, eu sim. Não, não. É coisa simples. É coisa simples. Porque o segredo de cada um de quem gosta da caçada de cachorro ou da esperada de espingarro, cada um caça de seu jeito. A gente conversa que tá aqui, eu tô fazendo a minha forma de eu ir pro mato. Da minha forma de eu me defender, da forma de eu ir, da forma de eu agradecer. É isso. É meu jeito. Porque cada um de nós caça de uma forma diferente. Eu já caço dessa forma aqui, mas já tem um amigo que caça totalmente diferente. Coisa que ele faz que eu não faço. Isso aí é uma coisa certa, entendeu? Eu tenho muitos amigos meus que vão pro mato, faz e eu não faço. Tem muitos deles que lá mesmo no mato, a gente combina e eu digo, ó, se eu achar espera, eu espero. Se não, eu quebro um gai de fio e deixo em tal lugar e vamos embora. E muitas vezes eu vou nem caçar espera. Quando eu vou mais ele, naquele mesmo horário, eu quebro o gai de fio e boto lá. E de lá mesmo eu vou embora. Porque fez coisa que o agrado dele não dá com medo. E é uma coisa que a gente tá no mato. Uma coisa que tá no mato. Tem muitas coisas que você não pode dizer. Você só pode agradecer. Você não pode falar. Porque são coisas que você tá lá. Você tá lá em plena escuridão, sozinho. Você tá esperando uma coisa divina. Uma caça pra você se alimentar. Aí você vai dizer besteira, bobagem, palavrão, xingamento. Não existe isso aí. Aí eu não vou. Eu não vou. Lá mesmo eu já engano o colega. E sempre eu digo pra ele. Eu sempre eu deixo um certo local lá conhecido. Que quando ele vim, ou ele não achar espera, encostar lá e dizer que eu já. Porque justamente porque não dá certo não andar mais. Aí eu procuro evitar. Eu procuro evitar. E eu tenho as pessoas de eu andar mais ou no mato. Eu tenho as pessoas. Porque tem pessoas que só querem achar uma coisa que você sabe pra te prejudicar, né? Não. Aí esse tipo de gente eu evito. Aí o mato é assim. O mato ele é um segredo. Ele é um segredo. Em todo lugar que você estiver, você tem que se defender. Hoje você só anda assustado. E no mato do mesmo jeito. Nunca deixou de ser. Entendeu? Porque a gente se espanta até com o voo do Alambu. Uma coisa que você não tá esperando. Aí você se espanta, né? É que nem isso aí. A gente tá no mato. Aí eu aprendi dessa forma. Se quiser ver mais vídeos como esse, clica nos vídeos que estão aparecendo.